Oi meus amados, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma forma maravilhosa de vocês comer batata bem crocante. Espero muito que vocês gostem da receitinha, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Então se vocês querem aprender, não sai daí e vem comigo. E então pra começar essa receita, vamos começar cortando as nossas batatas. Eu deixei uma aqui de reserva, mas já cortei aqui as outras pra adiantar o vídeo, tá bom? Vamos cortar essa batata em palito. Então vamos começar assim, ó. Cortar bem fininha, tá bom? Mas se você gosta de mais grossinha, aí pode cortar. Aqui lembrando pra vocês que eu tô utilizando 6 unidades, tá bom? Mas depende aí do tamanho da sua família, você pode aumentar os ingredientes. Vamos cortar assim, ó, em palitinhos. Coloquei minhas batatas aqui, ó, em um outro recipiente maior. Vamos cobrir essas batatas com água. Coberto com a água, coloque aí 3 colheres de sopa de vinagre branco. Vamos dar uma mexidinha assim, ó. O vinagre é pra ajudar a tirar a umidade, tá? Da batata. Prontinho, ó. Prontinho, ó. Feito isso, vamos deixar aqui por 10 minutos descansando e daqui a pouco eu volto. E então se passaram 10 minutinhos da nossa batata aqui de molho na água, agora eu vou escorrer toda essa água, tá bom? Bom, meus amados, então eu escorri toda a água aqui da nossa batata. Aqui eu peguei um guardanapo bem limpinho, tá? Vamos despejar aqui a nossa batata, mas eu vou colocar aos poucos, tá bom? E vamos tentar secar o máximo que a gente conseguir essas batatas, tá bom? Se você preferir, você pode usar um papel toalha, mas eu acho melhor o guardanapo. Porque o papel toalha, né, ele, conforme vai molhando bastante, ele vai se desfazendo. Então eu prefiro mesmo o guardanapo. Um guardanapo limpinho, tá ótimo também. Então eu sequei aqui o máximo que eu conseguir. Vou passar aqui pra um outro recipiente. Tenta secar o máximo que você conseguir, tá bom? Deixar ela bem sequinha mesmo. E assim eu vou fazer no mesmo processo, até terminar todas as minhas batatas. E então eu sequei aqui todas as batatas. Peguei aqui o recipiente maior, vou transferir as minhas batatas sequinhas aqui dentro. E o truque especial, gente, é o amido de milho, isso mesmo. Você vai precisar apenas de uma colher de sopa de amido de milho, pra que a sua batata fique bem crocante. E o bom é que esse amido de milho não vai deixar o óleo encharcar a sua batata. Ele vai criar uma massinha protetora e vai ficar sensacional, tá bom? Então eu coloquei aqui uma colher de sopa. Vamos mexer. A gente secou essa batata, mas ela acaba soltando um pouquinho de água, mas não tem problema, tá bom? Porque o amido de milho, ele vai dar o truque especial aqui, ó. Então vamos mexer até ficarem todas, tá bom? Encharcada aqui com o amido de milho. E então deixei meu óleo aqui esquentando, tá? Ele tá bem quente. Aqui eu tenho um litro de óleo, tá bom? Agora vamos colocar as batatas. Mas lembrando que tem que ser poucas batatas, pouca quantidade. Não vai colocar um monte de quantidade, porque daí a sua batata não vai fritar e sim cozinhar. E não é isso que a gente quer, é mesmo? Então vamos colocar apenas a metade, tá? Um pouquinho. Então eu vou deixar aqui, ó. Vou colocar bem pouco mesmo. E vou esperar dourar, tá bom? Quando dourar, a gente retira aqui e passa pra um papel... Pra um prato com papel toalha. É jogo bem rápido, tá bom? É bem rapidinho mesmo, é até dourar só. E como eu falei pra vocês, é bem rápido, já dourou. Ficou mais ou menos aqui, gente, menos de dois minutos. E olha como que já tá bem bonita a cor. Vamos retirar e passar pra um prato com papel toalha, tá? E assim eu vou fazer o mesmo processo com todo o restante aqui da minha batata. E receitinha pronta, gente. É muito fácil e simples e vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês, ó. Fica super sequinha, fica incrível e vale muito a pena mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!